Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na NET E o objetivo do vídeo de hoje, meus amigos, é o que? Mais uma estratégia completa para day trade utilizando o trade envio Sério para qualquer ativo, computador e celular De 10 entradas foram 7 vencedoras e 3 perdedoras, eu testei no Forex Tempo gráfico de 15 minutos, então vamos ao que interessa Lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual for o seu investimento Pode perder dinheiro no mercado financeiro, eu não me responsabilizo pelo maus das informações do que as sinais passadas nesse vídeo Com dedicação e o método é possível sim ver no mercado financeiro Lembrando, isso não é nenhum conselho sobre investimento Meus amigos, o nosso canal tem 2 vídeos por dia, isso mesmo, 2 vídeos por dia, todos os dias no ano de 2021 Temos um vídeo às 11 horas e um vídeo às 18 Às 11 horas parte mais teórica, às 18 mais prática, tá bom? Tudo isso em troca, a única coisa que eu peço para você é clicar no botãozinho vermelho de se inscrever Eu prometo que eu não vou vender curso para você, não vou te enrolar Eu estou aqui para te ajudar a ter sua independência financeira Temos diversas playlists, confira, você não vai se arrepender Meus amigos, vamos ao que interessa, hoje provavelmente deve ser sábado ou domingo Então eu vou acelerar esse vídeo aqui Nós temos aí o site em trade envio Ele vai dar um sinal de entrada aqui para a gente E você vai fazer a sua abertura na plataforma que você estiver usando Eu utilizo o MetaTrade 5, que é uma plataforma internacional Que pode operar forex, mini índice, mini dólar, commodities, índice Dow Jones Você pode estar criptomoeda, pode estar operando tudo nela, por isso que eu utilizo ela Então se você estiver operando OB, qualquer outra plataforma você pode usar Então vamos ao que interessa, que é o que você veio aqui fazer Pronto, meus amigos, deixa eu maximizar Então vamos utilizar esse ponto de entrada aqui E se der um ponto de entrada aqui, de entrada para venda, a gente vai estar utilizando Eu vou estar pegando aqui o próprio exemplo Vamos começar com venda, tá? Então vamos lá, meu amigo Quando ela estiver lateralizada dentro, o preço você não faz entrada, tá? Você fica aguardando tal momento No caso aqui que a gente vai estar utilizando Foi o que? A gente pôde perceber que o mercado começou a descer, certo? Como você sabe, Matheus, a linha média aqui, ó Ela começou a descer, se distanciar desse canal que ele faz aqui Vocês estão vendo o canal? Então, você pode ver que ele deu um sinal de entrada Mas eu não fiz a entrada aqui O que eu vou esperar? Abriu uma vela totalmente abaixo, tá? Você vê que aqui ele abriu Porém, ele dá o sinal de venda Mas está muito perto aqui o stop loss Aqui, olha a distância Então eu vou te mostrar onde a gente faria a entrada aqui nessa estratégia, tá? Primeiro eu estou começando com venda Depois a gente vai para a compra Então vamos lá Ponto de entrada vai ser aqui Entrada, ó Entrada vai ser aqui, certo? Entrada Stop loss aqui, tá? Então deixa eu botar para você aqui, ó Stop Estou bem rápido, tá galera? Eu quero adiantar Entrada Entrada, tá? E o que você vai fazer, Matheus? Stop loss normal? Não, stop loss aí de 50 pontos ou 30 Depende do tamanho da sua banca Tá? E agora, onde é o take profit? O take profit, meu amigo, é aqui, ó Se você não viu o vídeo de ontem Veja Tem a estratégia que tem só essa linha média aqui Que eu também falo Então Vamos supor que nós estamos aqui, né? Deixa eu pegar aqui uma linha Se você estiver ouvindo algum barulho de obra Alguma outra coisa Eu não estou no escritório, tá? Então, ó Então a gente fez a entrada aqui Certo, galera? Fez a entrada aqui Poderia sair aqui Tá? Mas, como a gente está usando o stop móvel Ele vai estar mexendo aqui Ele não vai sair aqui Por que ele não vai sair? Porque ele vai dar um impulso aqui Não vai ter dado a quantidade de pontos Dependendo de você estiver Olha o tanto que ele desce aqui, ó Desceu aqui Fez um pullbackzinho Desceu Subiu aqui Desceu Aí aqui, galera Já caranguejou o mercado, ó Lateralizou Vocês estão vendo? Qual que é o ponto de saída? Aqui, ó E aí a gente pegaria tudo isso aqui De vantagem Minha cabeça ficou na frente Deixa eu tirar Tá? Nós pegaríamos tudo isso aqui De pontuação, tá? Uma ótima estratégia Tá, galera? Ah, Matheus Está parado o gráfico Se tiver sem comentários E sem curtidas Você comenta Eu farei uma live Operando aqui Para você ao vivo, tá? Então, mesma coisa aqui, ó O mercado deu um sinal de entrada, né? Está dando um sinal de entrada aí Legal Eu vou entrar aqui Por que aqui, Matheus? Ó Nós temos o canal Ficando a linha verde A linha média verde Vocês estão vendo, ó Nós temos o canal Que mudou de cor Esse canal aqui Que estava vermelho Olha ele aqui, ó Ele agora ficou verde Então a entrada É bem aqui Onde ele avisou Long chart É uma entrada longa Onde é o stop loss, Matheus? A gente coloca o stop loss Na linha média aqui Ou aqui Depende do tamanho Da sua banca, tá? E aí o que eu faço, Matheus? Eu boto um stop imóvel Como é a primeira entrada de compra Você viu o tanto que ficou descendo aí? Ficou acho que dois dias Descendo o mercado O que você faz? Vai acompanhando Então, por exemplo Teve aqui Você fez a entrada O stop loss está aqui Você traz ele para cá Traz ele aqui O mercado começou a descer Ó Você, ó Começou a descer Ele já vai pegar o seu stop loss Tá? Ele pegaria aqui o seu take profit Não, o seu Não stop loss Take profit Por que, Matheus? Porque a gente estaria usando O stop imóvel de 30 pontos Olha lá Ele deu a entrada aqui, certo? Mas eu não vou fazer a entrada aqui Eu faço a entrada aqui, ó Ó, tá vendo? Por que, Matheus? Mesmo assim ainda eu esperaria Porque o canal ainda continua verde Aquilo que eu falei O mercado está descendo há algum tempo Olha lá Está vermelho Ele começou a ficar verde Vamos aguardar na próxima vela Em dois minutos Se vai ficar positivo ou negativo Mas você vê Nessa pequena entrada aqui Se tivesse um stop loss Um stop loss A gente sairia ou aqui Bem justo No mesmo lugar Ficaria 0 a 0 Se você estivesse acompanhando o mercado Ou no stop imóvel Pegaria nesse 2G aqui Por volta de quantos pontos? Aqui seriam uns 200 pontos Mais ou menos Pipes Desculpa, tá bom? Vamos ao que interessa Ah, Matheus Como que faz para instalar esse indicador aí? Qual que é o nome dele? Se alguns espertinhos já viram, né? Dá para ir fazendo Mas vamos começar passo a passo E vai ser o primeiro vídeo Que você veja do canal Ou então você está se adaptando Aí na estratégia, tá? Vamos lá Se adaptando em operações No mercado financeiro Vamos pegar aqui, ó Bovespa Tá? Eu clico aqui em Bovespa Quando você entrou no site Minha cabeça deve ter ficado na frente Aí eu venho aqui, ó Gráfico completo Você vai digitar Isso aqui, ó Ele veio aqui de novo Deixa eu fechar ele Você vem aqui em indicadores Você vai digitar isso aqui Do jeito que está aqui, tá? Você vai pegar essa daqui Do Just Uncle, tá? Clica nela Ela vai carregar lá atrás Tá vendo? Tá pensando Mesma coisa aqui Ó Ela deu uma tendência do Ibov Mas você continua usando ela aí, ó Mesma coisa, galera, ó Abriu o sinal Dei uma velinha abaixo aqui Mercado descendo Ah, vou pegar agora USDJPI Então deixa eu clicar aqui USDJPI Lembrando que o teste que eu fiz Foi com Forex, tá? Apesar de dar pra usar Em todos os ativos Você tem que adaptar aí pra você Então vou botar aqui USDJPI Legal Mesma coisa aqui, galera, ó Deixa eu ver QQX, não Aqui Mesma coisa aqui, galera Ele vai dando aqui os pontos de entrada Olha lá Deu ponto de entrada Stop Loss aqui Tá vendo, ó Deu ponto de entrada Stop Loss A outra versão que eu tava usando Eu tirei essa outra linha, tá? Que é a do QQ Deixa eu colocar aqui QQBAVA CROSS QQE, tá? E essa daqui Se não me engano É Deixa eu ver A outra versão No alert to uncle Cross Just É Essa daqui Se não me engano Não é aquela lá mesmo Mas você faz Vamos lá Deixa eu tirar Essa daqui Tá? Mesma coisa aqui, ó USDJPI, galera Ele deu o ponto de entrada Certo? Você faz a entrada aqui Stop Loss aqui Vai subindo, ó Qual é o ponto de saída? Sai aqui Quando tocou na vela Ou quando ficou vermelho o canal, tá? E essa daí A estratégia Você vai adaptando pra você Pra melhor forma possível, tá? Qualquer dúvida Sugestão Comente abaixo Esse vídeo vai estar saindo Durante o final de semana Eu tô aqui pra ajudar vocês Tá bom? Vamos lá Frase do dia Se tiver que provar algo A alguém Seja você mesmo Tá bom? Não fica aí Que nem no Ostentando Botando Print Mostrando quanto você tá ganhando Fique quietinho Prove pra você mesmo Siga o seu gerenciamento Tenha o seu lucro, tá? Você não precisa provar nada Pra ninguém Você precisa ter o seu dinheiro Seu capital Ter sua grana E ninguém precisa saber, tá? Quando você tá ganhando Mostrando foto Com monitor Essas coisas Galera Prove pra você mesmo Que você é capaz Pra mais ninguém Tá bom? Obrigado Caso tenha alguma dúvida Ou sugestão Comente no vídeo Abaixo No comentário Abaixo Seu comentário Pode ser tema Do próximo vídeo Tá bom? Faça parte do grupo Do Telegram Se inscreva no canal E não se esqueça Que juntos somos melhor E que nem tudo é dinheiro Muito obrigado E até A próxima A próxima